Sim! Estamos aqui! Aonde? Aonde? Na potaria, caralho! Peraí, peraí! Corta aí, Elen! Infantaria! É a festa filosofal! Infantaria! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! Ó, ó, calma aí! Aqui é o site, aqui tem agito! Uma pergunta, aqui tem agito? Sim! Uma pergunta breve, sua mãe sabe que você tá bebendo? Sabe! O seu pai que tá pagando a sua faculdade sabe que você tá bebendo? Sabe! O seu pai sabe que você só quer vral? Sabe! Então vem pra infantaria! O Ministério da Saúde adverte, o álcool causa isso daqui, ó! Não causa não! Deixa eu perguntar, o motor é flex ou funciona só álcool? Flex! Fica o 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 flex! Tá, beleza! Tá, beleza! Uma pergunta simples, rápida, objetiva! Eu sou o Harry Potter, dá pra ver, né? Pro cabelo amarelo! Tá igualzinho! Cadê a Hermione? Vamo procurar! 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 A, E!!! A, E! Eu estou com um italiano que é da Itália! Tchau! Tudo a posta, ragazzi! Cadê, cadê o macarão? Cosa? Cadê o macarão, espaghete? Sì, non lo so, però... Mi piace la figa! Di birra e di fregna, o bafo se impregna. Questo é o velo importante! Dai ragazzi, ce la facciamo! Una pergunta! Para usted. Cadê a Copa do Mundo? Não sei, não sabemos. Estamos saindo fora. Mas no próximo ano, vamos fazer isso. Bem, está querendo invadir aqui o pessoal. O que é isso daí? Eu sou... Harry Potter. Na verdade, eu pintei o cabelo por dois motivos. Um, a crise. Estou sem dinheiro. Pintei o cabelo. Como você pintou o cabelo? Porque eu preciso parecer uma pessoa mais escolada para ganhar dinheiro. Gostei, gostei. Uma pergunta. O Harry Potter está procurando a Hermione. Onde está ela? Boa pergunta. Não vi a Hermione ainda hoje. Tem alguém aqui? Tem. É a Dancia. Quem que é ela? Quem que é você? Harold. Não. Fantasia. Era bruxa. Era bruxa, mas eu troquei o chapéu. Na verdade, o pessoal aqui na... Maric... Maricroft. Maricroft. Underworld. Então mostra ali o próximo cinegrafista, Lara Croft. Mostra lá então. Maricroft! Eu vou dar entrevista também hoje, hein? O que é que é pra falar? O quê? O que é que é pra falar? Estamos com a Lara Croft e o Maric. Vem cá, Maricroft e o Maric. Maricroft e o Maric. Porra! Não, não pode falar palavrão. Na verdade pode, é que a infantaria pode de tudo. Puta que pariu! Olha, Lara. Você tá fazendo engenharia ou você tá de intruso aqui? Tô fazendo nutrição, Maricroft. Nutrição. Essa porra. Agora põe pra mim, você tá fazendo nutrição. Eu quero artes cênicas. Mas não tem. Você tá fazendo nutrição? Ele está bem nutrido? Falta vitamina C. Gente, o pessoal da nutrição invadiu a festa aqui. A festa da nutrição bomba assim também ou não? O quê? A festa da nutrição bomba também? A festa da arquitetura. Bomba. Tem arquitetura? Arquitetura. Bomba tudo. Arquitetura? Arquitetura. 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 É verdade, é verdade. Aqui tá uma festa incrível. É verdade, tamo aqui com o nosso amigo, aqui como é que é? O Harry Potter. Imagina! Cê tá tranquilo do lado do lado. Tá num rolê suave. Aí, de repente, olha pro lado, apareceu uma garota. Olha pro céu viu a nuvem. Que que você faz? Nu vem. Nu vem. É o novo funk. Baby, baby do Birulebe, leib? Diga, baby, baby do Birulebe, baby! Ah, vai te tomar no cu, rapaz! Estamos aqui com eles, sim? Sim! Vamos encerrar então? É nóis! O que essas malandras querem? Só quebrão, só quebrão, só quebrão, só quebrão, só quebrão, vem pra favela! Obrigado, JT! La Casa de Papel! Meu nome é a blurry face and I care what you think Wish we could turn back time To the good old days When the mind was saying I still sleep with I wish to stop I just don't I used to pit pretend Give each other different names We would build a rocket ship And then we fly you far away Used to dream about a space But now be laughing at her face Saying, Wake up You need to make money We used to pit pretend Give each other different names We would build a rocket ship And then we fly you far away Used to dream about a space But now be laughing at her face Legendas por TIAGO ANDERSON